Acordar cedo, ver o que falta na fruteira e ir para a feira. Esse é um hábito que todo bom curitibano conhece. E não é por menos, já que existem dezenas de feiras de hortifrutis espalhados por toda a cidade. Agora, com o retorno das atividades presenciais da UFPR, a nossa feira de orgânicos também está de volta para reforçar essa lista. Desde a segunda semana de fevereiro, elas funcionam em três campos da universidade. No Campos Agrárias e no Setor de Educação Profissional e Tecnológica, a feira acontece às terças-feiras, das sete da manhã ao meio-dia. Já na reitoria, a feira é de quinta e em horário estendido, das sete da manhã às duas da tarde. A feira traz alimentos orgânicos cultivados por agricultores familiares locais, sem a utilização de agrotóxicos. E quando se trata de frutas e verduras, variedade é o que não falta por aqui. Mas nas bancadas você também encontra outros produtos como feijão a granel, geleias caseiras, mel, temperos e bebidas artesanais. Aqui na reitoria, quem comanda a barraca é o Daniel. Filho de agricultor e técnico em agroecologia pela Escola Latino-Americana de Agroecologia, é a primeira vez que eles estão à frente de uma feira. E a experiência de vendas vem superando as expectativas. A gente veio para conhecer esse espaço e apresentar os produtos nossos, produtos de qualidade, orgânico, agroecológicos. Então, para a gente, está sendo importante essa experiência. E tem rendido boa a cena? Tem, tem rendido bem. O consumo de orgânicos tem inúmeros benefícios atrelados à longevidade e a uma vida mais saudável, conquistada através da alimentação natural e mais sustentável. Mas não é só isso que chama a atenção dos clientes. O preço, mais em conta que em outras feiras e supermercados, é um atrativo e tanto. E esses clientes não poderiam estar mais de acordo com a proposta sustentável da feira. A Karina veio cedo comprar suas frutas e verduras e trouxe não apenas uma, mas duas sacolas de feiras reutilizáveis para levar suas compras para casa. Então, eu procuro comprar sempre orgânico e os produtos da terra são a melhor opção aqui em Curitiba, né? Em questão de preço, qualidade. Aí sempre trago, inclusive, sacolinhas para levar os produtos e não pegar sacola, né? As feiras de orgânicos da UFPR começaram em 2008 como parte de um projeto de extensão coordenado pelo professor de agronomia da Universidade, Luciano Almeida, que procura incentivar a produção e a venda de alimentos de baixo impacto ambiental e que, de alguma forma, beneficiam pequenos produtores que moram próximos à Curitiba. A maioria dos agricultores que participam das feiras, inclusive o Daniel, fazem parte da Cooperativa Terra Livre, no assentamento contestado, na Lapa, com quem Luciano já trabalhava anteriormente. É um projeto de longo tempo, que envolve muitos agricultores e muitos estudantes, tentando criar alternativas de renda para pequenos agricultores familiares, essa é a prioridade, incentivar uma agricultura de base ecológica, né? Mais sustentável, de menor impacto ambiental para o ambiente, para os agricultores e para os consumidores. A gente já trabalha com capacitação, com orientação, mas prioriza criar estratégias de comercialização. O projeto de extensão beneficia os feirantes, mas também agrega experiência profissional a estudantes que se interessam pela área. Lauren está na sua segunda semana como participante do projeto e está bem animada com o que aprendeu até agora. Eu pretendo atuar na extensão rural, né? Então, que é literalmente ter o contato com o produtor rural e estar presente ali com eles. E essa parte da comercialização é muito bacana também, porque a gente consegue fazer parte. Obrigada.